Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeb, muito obrigado! Mais um vídeo aqui com a nossa amiga Luzia Nossas amigas, as amigas viram só a cabecinha do Emmanuel passando aqui debaixo das câmeras Boa tarde, amiga, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Depende da hora que os nossos amigos vão ver a gente Exatamente, que nem o título desse vídeo, a Luzia anuncia mais uma rifa Então dizer, que dia mesmo? É dia 13, é? É dia 13 de agosto Dia 13 de agosto, né? Eu, recentemente, eu tenho recebido muita mensagem Que as nossas amigas e amigos querem participar dos seus sonhos, entendeu? Que não é só uma rifa, é também um sonho para ser realizado Um sonho para ser realizado, um sonho de uma cozinha Um sonho de uma economia, né? Porque com certeza ter a cozinha além, ela tem a economia, né? Com certeza! Exatamente, é assim E aí a gente, essa rifa é para... É a ideia da rifa é essa É aquela ideia de incentivar a trabalhar Exatamente E aquela ideia de ter mais um lucro, né? De poder também até vender mais barato um bolo, né? Exatamente Porque vai fazer na lenha É, aí já vai economizar gás, economizar energia Já vai economizar... A gente vai abrir aqui o espaço para o Emmanuel passar Porque o Emmanuel está empurrando aqui um negócio aqui O trem dele, o trem quebrado O trem quebrado Passa, pronto Olha... Passou, vai... Caminhando em busca de realizar os nossos sonhos Em busca de melhoria para a família, né? É a questão, mas sempre é a luta Exatamente Exatamente, eu quero avisar mais uma vez para as nossas amigas Que eu vou deixar aqui a chave do Pix aqui Que é o CPF, né? É o CPF É o CPF da nossa amiga Luzia dos Bolos É a Luzia dos Bolos A Luzia dos Bolos Então eu vou deixar a chave do Pix aqui embaixo Na descrição do vídeo Não, eu vou deixar no título do vídeo, viu? A chave vai ficar melhor Porque muitas das nossas amigas Às vezes Não tem dificuldade para ver a descrição do vídeo Essa, é verdade Então eu já vou estar deixando no título do vídeo É o CPF da nossa amiga Luzia Então a gente vai deixar lá Que é a chave do Pix, viu? É isso A nossa amiga que quiser ajudar A gente fica muito grato Demais Demais de dizer que vai dar início em um sonho, né? É, sim, com certeza E a nossa amiga está concorrendo a uma rifa, né? É Uma rifa de um bolo O bolo é no valor de quanto? Eu vou fazer no mesmo valor de R$90,00 De R$90,00? O mesmo valor da outra anterior Eita, rapaz E como é que nós poderíamos estar fazendo? Para os nossos amigos que moram tão distante Que pode ser o susteado Como é que o nosso pai está fazendo Luzia? Ai, vai depender do nosso amigo Se ele quiser o valor de R$90,00 A gente pode até mandar Ai mesmo A gente pode estar enviando também um Pix Para ele no valor de R$90,00 Com certeza Ou se ele preferir o bolo Porque o bolo é assim Como a gente vai fazer o sorteio Ai se tiver pessoas que vai presentear alguém, né? Então a gente só vai fazer o bolo Quando a gente conversar com a pessoa Se ainda não tiver especificado se quer o bolo Ou Pix de R$90,00, né? Ah, no caso é o seguinte A gente vai A rifa vai Vai ser Como é que se fala? Ela vai Vai fazer o sorteio O sorteio A gente vai fazer primeiro o sorteio Aí diz Olha, foi sorteado Fulano, fulano Sim Aí ele vai decidir Se faz o bolo É Ou ela vai decidir Sim Porque a gente está falando sempre por ele Porque é por o dia dos pais, né? É Ou ela ou ele vai decidir Exato Se vai Mandar o bolo Mandar o bolo para alguém Ou então devolver os Os R$90,00 É isso Que você vai ganhar seus R$90,00 só com R$5,00 Com certeza Dizer que o ponto da rifa é R$5,00, né? Exato Porque o bolo é assim A gente não pode Se Por exemplo Dessa rifa passada, né? Que o nosso amigo Foi o ganhador Ele não tinha especificado ainda Para quem ele ia presentear Aí a sexta não A sexta durou mais tempo Agora o bolo não A gente tem que fazer só Praticamente na hora da entrega Na hora da entrega É sim E tem muitos pais Com certeza Completando aniversário Com certeza Quem sabe Esse dia, né? É sim E a gente vai e entrega lá Se o nosso amigo Ou amiga Que ganhar Quiser Não, eu quero doar Para fulano e tal Pode ser para pai Pode ser para mãe Pode sim Nós entregamos da mesma forma Que nós fizemos com a sexta É sim Da mesma forma Com certeza Pois é isso aí A gente vai dar aqui também Um recado Que vem do nosso amigo É o nosso amigo É... Com certeza É o nosso amigo Que está querendo lhe ajudar Na sua cozinha É o nosso amigo Hildon O nosso amigo Hildo Ele mora no Japão Ele é brasileiro Que mora no Japão É o nosso amigo Hildo Do canal Hildão no Japão Ele até pediu Para eu mostrar aqui Um vídeo para você De bolo de... Bolo de... De morango Hum... Delícia Ele fez um vídeo De bolo de morango E mandou para a nossa amiga Luzia Eita Mandou para a nossa amiga Luzia Mas o que a gente vai fazer A Luzia vai lá no canal Com certeza Vai lá no canal Já aproveita Já se inscreve no canal Com certeza O canal do nosso amigo Hildon no Japão Muito obrigado É o nome do canal Do nosso amigo Hildon no Japão O nosso amigo Hildon Muito obrigado Meu amigo Ele mandou Para lhe ajudar aqui Mandou 100 reais Aqui está Olha 100 reais para você É o nosso amigo Hildon No Japão Nossa Nosso amigo Hildon Muito obrigado Que Deus venha multiplicar Cada vez mais Na sua vida Ele dê muita saúde Muito sucesso Muitos anos de vida Muito obrigado mesmo É uma ajuda imensa É isso aí Com certeza vai lá Para a nossa cozinha Porque não é só minha Né Chico É nossa É nossa É de cada um de vocês Que está aí participando Nos ajudando Compartilhando E torcendo Por nós E torcendo E dizer Quero convidar A nossa amiga Mais uma vez Para ir lá assistir O canal do nosso amigo Está aí o nome Do canal do nosso amigo Na Quer assistir Peppa Quer assistir Peppa Vai lá assistir Vai E Já já E já já Vai lá com o live Pois é Pois é isso aí Dizer mais uma vez Para o nosso amigo Muito obrigado Muito obrigado E vamos lá No canal do nosso amigo Hildon No Japão Vamos lá se inscrever Quem sabe Não vai sair uma receita nova Para o bolo da Rifa Olha quem sabe Pode ser Dizer que Através dessas redes sociais A gente A gente conhece muitos lugares Muitos lugares Pessoa do bem Que está com a gente Exatamente Pessoa do bem Que não mede esforço Para estar nos ajudando Pessoas que estão sempre lá Compartilhando também Os nossos vídeos Com certeza Pessoa que torce pela gente Viu A gente é muito grato A gente aprende bastante coisa Internet está aí Para a gente aprender Coisas boas Coisas boas É isso aí Esse foi um presente Maravilhoso A Dona Maria Cecília Um abraço para você Que está ajudando sempre Está sempre me ajudando A fazer alguma coisa nova Isso é muito bom É bom demais É sim E dizer mais um rio Para nossos amigos Que estão nos assistindo Que eu Ultimamente não tenho botado Minhas mensagens em dias Mas estou botando em dias Tudo a mensagem Pois são os dois O bom é porque Tudo é gravado E tudo é registrado E as nossas amigas Não se preocupe Que estou botando mensagem Tudo em dia Outro dia eu botei Tudo em dias Mas agora recentemente Tudo em dia Mas já tem mensagem Atrasada de novo Mas é assim mesmo Continue mandando Suas mensagens Continue fazendo O tipo de pergunta Que você quer perguntar Se a gente souber A gente responde Se não A gente diz que não sabe Gravamos a nossa realidade E breve mais um vídeo Com a nossa amiga Luzia Amém Obrigada Tchau 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 Tchau